Obrigado! Fazer um vídeo aqui pro pessoal da internet Alô você na internet acompanhando também o sorteio ao vivo Aqui na Liberdade FM Vamos saber quem são as pessoas que estão participando Cadê a relação? Isso aqui tudo é gente participando Deixa eu colocar aqui pro vídeo Pra pessoas que puderem acompanhar no vídeo Aqui tudo é cadastro Durante um mês inteiro a nossa amiga Nath Foi cadastrando aqui as pessoas que ligaram Aqui pra Rádio Liberdade FM No momento foram 570 pessoas Que conseguiram se cadastrar Nessa promoção do Forró Sem Limite Da Liberdade FM Estamos dando pra você 500 reais em dinheiro Pela primeira vez na história do rádio da região norte do estado Uma rádio sorteio a dinheiro E começamos com aquela promoção dos 90 reais toda semana Já estamos com essa dos 500 reais E muitas promoções especiais virão aí Aqui na Liberdade a Mais Ouvida O nosso sistema de sorteio é o mesmo Vou pedir a Nath pra mostrar aqui O sistema no computador O site é o sorteador Aí tá aí Nós colocamos do número 1 ao número 570 Que foram as pessoas que conseguiram se cadastrar Tá andando pra visualizar legal Nath Então vamos ao sorteio Vamos saber quem é que vai ganhar esses 500 reais Deu o número 167 Meu amigo Romeu tá aqui comigo Romeu, você quer dizer? Diga, me ajude aqui Romeu Diga o nome aí da pessoa aqui Romeu tá olhando aqui na relação O prefeito de grande já tá hoje me ajudando aqui É o assistente de estúdio hoje Deixa eu ver o número aí Número 167 Você quer dizer Romeu? Diga ali pra mim ali Diga o nome aí da pessoa Meu amigão Olha lá 167 Número 167 Vamos ver quem é Quem foi o ganhador ou ganhadora Surpresa total Vote lá O meu falando Adriana Rodrigues Mesquita Mora na ilha Marchinopoli Tiaia Olha aí Adriana Rodrigues Mesquita Adriana Rodrigues Mesquita Mora na ilha Marchinopoli Tiaia Região de Tiaia Então parabéns pra você Minha querida amiga Você acaba de ganhar 500 reais Apresentando a Liberdade FM E do Forrócio NMIS Tem o telefone dela? Tem né 8855 4061 Pronto Esse é o telefone dela Minha querida amiga Vamos já ligar pra você Se você estiver ouvindo a rádio Pode ligar 3621 6926 Vamos já entrar em contato com você Parabéns Minha querida amiga Minha querida amiga Parabéns Você que acaba de ganhar 500 reais em dinheiro Presentão aqui Da Liberdade FM E do Forrócio NMIS Adriana Rodrigues Mesquita Ô coisa boa Boa